A decoloração dele voltou ao normal, aqui a gente recolheu a todo vapor que o boto estava dando em cima dele, isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado também na hora que você pega o peixe, mas ele já está pronto para ir. Pai Sê-Lexão, Jeová, muito obrigado, obrigado coroa, obrigado meu amor, vai com Deus minha rainha. Aê, aê, cento e quinze, é nóis.